Bom dia pessoal, tudo bem? Como é que está o domingo de vocês? Tudo certo por aí? Eu estou passando aqui para fazer um convite especial para você que está assistindo esse vídeo agora. Hoje é domingo, dia 4 de setembro e estamos pessoal muito feliz por poder estender esse convite até você que gosta de colecionar moedas. Amanhã no nosso grupo de WhatsApps iremos realizar um leilão muito bacana com peças especiais. Como que funciona o nosso leilão? A gente coloca uma peça, uma moeda frente e versa foto, embaixo a gente faz uma descrição. Moeda tal, 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 se for moeda de prata, se diz o ano, se tem uma variante e tal. E colocamos o valor inicial a partir de 50, a partir de 100 ou lance livre. Todos os lotes pessoal, quem der o maior lance leva a peça para a sua casa. O frete custa a partir de 20 reais para qualquer lugar do Brasil, pode ir até 20 ou 30 moedas ou cédulas. Então é bem bacana essas moedas colecionáveis que a gente faz leilão. E vocês estão todos convidados. Eu vou mostrar algumas imagens de alguns leilões passados que a gente fez, moedas que saíram. Se você gostou, se você olhou e disse, bah, se eu estivesse nesse leilão eu teria tentado arrematar essa peça aqui. Então pessoal, eu vou estender esse convite e vou deixar o link na descrição do nosso leilão. Você vai clicar nesse link e vai poder participar amanhã, segunda-feira, dia 5 de setembro, às 19 horas do leilão de moedas. São todos muito bem-vindos ao nosso grupo. Deus abençoe a vida de cada um e olhe as peças que eu fiz nos leilões passados. Vê se você gosta de alguma. Essa peça aqui pessoal, é uma das peças que eu vendi direto aos colecionadores. Mas poderia ser que ela poderia ir a leilão. São peças com erros que a gente coloca, são peças de prata. São muitas peças bacanas. Eu vou estar mostrando algumas aqui. Ó, coletinho, tá? Essa moeda aqui é uma moeda original, muito rara. Onde a tiragem fica em torno de 30 mil peças. Coletinho. Olha só que peça linda, foi a leilão. Muita moeda legal. Aqui foi onde nós colocamos algumas moedas de bronze, tá pessoal? Em alguns anos que são mais difíceis, né? São moedas de bronze que você não costuma ver todo dia em leilão. Todas as datas, a gente conseguiu colocar o conjunto completo. Essas moedinhas de repente faltam no teu álbum, faltam na sua coleção e você tá perdendo e não participar. E outro. Às vezes você diz, ah, eu não entro em leilão, eu já vou escrever uma semana pra acabar. Não, o nosso grupo leva dois minutos. A gente coloca a peça, quem deu maior lance em dois minutos já leva a peça. Então, é muito rápido. É muita emoção. E você não precisa esperar uma semana pra terminar o leilão. É a diferença do leilão rápido, né? O leilão do grupo. Então, você está convidado a participar, né? Todos estão convidados. Ó, o estojo das Olimpíadas, né? Completo. Tá aí algumas das peças. Geralmente são 50 lotes, tá pessoal? Por leilão de segunda-feira. Início às 19h, final do leilão às 21h. São todos muito bem-vindos. Clique na descrição, vai entrar no grupo, leia as regras do grupo e seja muito bem-vindo, tá pessoal? Deus abençoe a vida de cada um.